Se você ainda tem algo chamado coração Então ouça o meu apelo, preste bem atenção Um dia você deixou-me sozinho na solidão E hoje a saudade forte bate meu coração Por isso, xa-na-na-na-na-na-na-na-na-na, volte pra mim Xa-na-na-na-na-na-na, sem você não sou feliz Ah, eu te amo, você sabe o quanto Eu preciso de ti, quero você pra mim Eu não suporto sua falta As luzes do tempo passam Passam lentamente E hoje a saudade dói Bem aqui na minha frente Mas eu daria tudo Pra ter você de volta Esperando, ansioso Você bater em minha porta Por isso, xa-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Quero você pra mim, eu não suporto sua falta, por isso Xananananana, volte pra mim Xananananana, sem você não sou feliz Ah, eu te amo, você sabe o quanto Eu preciso de ti, quero você pra mim, eu não suporto sua falta, por isso Xananananana, volte pra mim Xananananana, sem você não sou feliz Por isso, Xananananana, volte pra mim Xananananana, sem você não sou feliz Por isso, Xananananana, volte pra mim Xananananana, sem você não sou feliz Xananananana, volte pra mim